O que é que eu sou? Olha, o que é que eu sou? Seu mano esquerdo é a minha filha... Aí eu... 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 Marcello! Aí eu sou de aqui... Aí eu sou de aqui... Aí eu sou de aqui... Saúde! Aí eu sou de aqui... Ringuem pra doze dias... Daqui eu sou de aqui... Tá muito chato... É um lugar... Demora... Deixa eu ver pra mim... É... Tem uma hora de ir pra mim... É... É... Vai engolir a ser dia... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.